Vamos precisar de uma panela, milho de pipoca, manteiga e óleo. Então vamos ao preparo da pipoca, vamos botar um pouco de óleo na panela, uma colher de manteiga e irei botar meia xícara grande de milho de pipoca porque só vai estar eu e minha mãe, então se você quiser fazer mais quantidade é só aumentar a quantidade de colher de manteiga e a porção de milho. Então vamos lá. E agora vamos botar ao fogo, botamos no fogo, agora vamos mexer até começar a pipocar. Então vamos mexer até pipocar. Ah gente, lembrando que o fogo tem que estar alto, ok? Bem alto e continuamos mexendo. Podemos ouvir algumas pipocas já começando. Então quando começar a pipocar, vamos parar de mexer. Pronto gente, tiramos do forno para não acontecer de queimar. E agora vamos abrir e botar em um recipiente. Então gente, dividi aqui as pipocas. Uma dica, se vocês não quiserem botar sal, não precisa porque a manteiga já vem sal. Então assim, a pipoca fica com um gosto de manteiga muito bom. Parece pipoca de sinema, verdade gente. Separa em dois vasos porque vai ser o meu e o da minha mãe. E a nossa pipoca tá feita. Então, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, favoritar o vídeo. Então um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!